Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e trago aqui galerinha como pegar rapidinho esse token do ritmo, é isso mesmo, qual o modo mais rápido possível você pegar essa dica aqui é um pouco antiga, mas vai servir aí pra quem não tem paciência ou alguém que tá com pouco tempo pra pegar ou realmente o pai e a mãe não deixam pouco tempo o celular com você aí e muito mais, outros exemplos aí que eu posso utilizar bem, você tem que usar esse emote aqui, esse emote cai dentro aqui nas partidas, uma vez, três vezes e cinco vezes em cada partida aí pessoal, eu peço pra você ter consciência disso, esse aqui é o único modo de missão diária que eles deixaram pra pegar esse token não chegou mais outro aqui, como eu disse no vídeo anterior, achando que chegaria e não chegou tá pessoal, então hoje dia 22, o único jeito de você pegar é por aqui, tá, é completando essa missão pra pegar a jaqueta aí, Latino Gang ou Latino Gang, alguma coisa assim então vai, sem mais enrolação galerinha, vamos lá, eu fui aqui no modo clássico, é isso mesmo esse modo tá cheio de jogador, tá pessoal, querendo fazer essa missão bem, a dica que eu tenho pessoal, quando você descer de paraquedas, neste modo, tá você desce e logo faz o emote quando você chegar no chão, não esqueça, tá galerinha quando você fizer isso, corre ou na frente do inimigo, qualquer inimigo, não pega nada, tá pessoal deixa ele te matar ou corre atrás de um barril vermelho quando isso acontecer, você vai morrer, quando você voltar, pronto meu querido já tá conquistado aí o seu token, você faz isso cinco vezes, tá galerinha você fazendo cinco vezes, você consegue completar aqui pessoal, a missão aqui, total aqui pessoal dos tokens, tá, é assim que eu completei muito rápido, tá galerinha em menos de dez minutos você consegue fazer isso, tá bom minha tropa eu falei que era antiga e tem gente aqui que já sabe essa manha aqui porque eu sempre dei essa dica, beleza minha tropa, então foi isso espero realmente que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pra receber as novas notificações meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire, fui! Perfeito! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri